Fala galera, eu de novo, depois de muito tempo, estou voltando a gravar meus vídeos aqui. Então, uma vez por semana, duas no máximo, estarei sempre postando vídeos com algumas dicas e orientações, além daqui, esse que eu tenho já colocado, ok? Dá uma olhadinha aqui embaixo e vocês já vão achar a primeira dica aí que eu vou passar para vocês, tá bom? Saudações, verejantes, um abraço e é isso aí, bom final de semana, boas trilhas!